Estamos aqui com o Mavic 3 Vou fazer aqui um Um home watch aqui Vou mostrar pra vocês o que onde nós estamos Junto aqui com a minha esposa É aqui em Santo Antônio do Pinhal, tá bom? Um local muito bacana A cidade está toda iluminada Apesar de ser uma cidade Uma cidade pacata, digamos assim Aqui é a igreja central Aqui da cidade de Santo Antônio do Pinhal, tá bom, meus amigos? A cidade está praticamente vazia, né? A igreja matriz ainda não está iluminada Não sei se ela vai ser ainda enfeitada, né? Mas olha que bacana Olha que bonito, meus amigos A praça do artesão aqui Ela está toda iluminada, né? Lá embaixo a biquinha A biquinha de água Tomar água potável lá Que é muito boa Do lado direito a rua de baixo E do lado esquerdo do vídeo A rua de cima, galera Se a Doutor Antônio do Pinhal Divide-se em duas ruas, né? Que é a rua de baixo e a rua de cima Agora a gente vai Aqui embaixo é um vilarejo, né? Um mini shopping, digamos assim Olha só que imagem legal, galera Está toda enfeitadinha ali Ali esse corredor, né? Que foi colocado aqui as estatísticas Mas nós estamos buscando Aqui o trevinho da cidade Olha que bacana O trevinho está todo iluminado E ali na frente A igreja de São Benedito Onde foi instalado um relógio, né? Olha que legal O pessoal está todo enfeitado A igreja está toda iluminada Eu não sei se eles vão Também colocar esses pisca-piscas Na igreja matriz, né? Que a igreja central A gente iniciou o vídeo Tá bom? Olha só que bonito Vamos tentar chegar um pouquinho mais próximo Dessa igreja Olha que bacana O relógio ali Não está funcionando, né? Porque ainda não são 22 horas E ali a igreja Vamos chegar um pouquinho mais próximo, galera Da igreja ali Para mostrar para vocês Olha só Esse drone tem uma câmera fantástica Esse é um voozinho rápido Apenas para a gente mostrar ali A imagem desse drone Meia-noite, tá? Vamos começar a voltar aqui Aqui embaixo Olha, vou mostrar para vocês, galera A gente tem Uma iluminação bem bacana, né? Olha só Para a gente ver aqui O drone tem uma câmera excelente Para voo noturno, né? Olha só que bacana Mostrar mais um pouquinho Aqui a parte da Do corredor, né? E a parte da igreja lá Que está toda iluminada Seguindo essa avenida Você vai para São Bento do Santo Meus amigos Então esse foi um teste noturno Aqui com o Mavic 3 Vamos aqui na cidade De Santo Antônio Do Pinhal, tá bom? Mostrando um pouquinho aí Para vocês Dessa bela cidade E também A imagem desse drone Que é um drone fantástico Vamos encerrar por aqui Quero agradecer a todos Os inscritos do canal Pedir para você Deixar o like no vídeo Se não for inscrito Se inscrever no canal Tá? E vamos encerrar aqui E Até o próximo vídeo Meus amigos Valeu Tchau